Agora vamos falar de trânsito, porque de acordo com os novos dados do InfoSiga São Paulo, sistema do governo do estado, gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran de São Paulo, o estado apresentou queda de 5,9% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre o acumulado de janeiro a setembro de 2022, que teve o registro de 8.168 óbitos. E o mesmo período deste ano, quando ocorreram 7.684 óbitos. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a repórter Ana Paula Rosa, que está aqui no RF News já com a gente. Ana, tudo bem com você? Quais são os motivos dessa queda? Boa tarde para você, Laísa, e para todo mundo que acompanha o RF News. Olha, Laísa, o motivo para essa queda, segundo informações que constam, então, na base de dados, é por conta de iniciativas do governo, até como esta, né, que nós falamos há pouco, inclusive você também falou, que é o Respeito à Vida. É uma iniciativa do governo de São Paulo e o Respeito à Vida é um dos maiores programas de redução e também, né, de colaboração até para a questão informativa, por conta de sinistros. A gente sabe que, apesar da gente falar agora e relatar agora uma queda, ainda assusta e muito o número de pessoas que acabam se envolvendo em sinistros, também em acidentes, principalmente agora, próximo aí, coladinho ao feriado. Bom, nós temos aqui alguns dados muito relevantes que mostram esta questão toda e também esta redução que foi informada a nossa reportagem. Bom, temos aqui, entre os números que estão no InfoSiga, destaca-se ainda a queda de ocorrências fatais, olha só, e também que são ali registradas no mês de setembro. Bom, temos aqui, pedestres e automóveis são os focos aqui desta pesquisa que foi feita. A maior redução ocorreu nos óbitos envolvendo automóveis, que caíram 19,1%. É bastante coisa se nós fizermos esta comparação no mesmo período, setembro de 2022 para setembro de 2023. Temos aqui também um comparativo, a gente registra neste mesmo meio tempo que nós estamos falando aqui, de 131 para 106 casos. As mortes em sinistros envolvendo pedestres tiveram também uma queda observada de 8,5% neste mesmo período observado que nós estamos dizendo. E foi de 130 para 119 ocorrências. Com relação aos números de vítimas não fatais, aí a gente fala de algo inverso do que estamos falando até agora, porque o Estado de São Paulo registrou, então, um aumento de 8,5% neste mesmo comparativo. Então, o que fica aqui de orientação é que agora as pessoas estão saindo, nós fizemos balanços nas estradas agora mesmo, você, Laís, estava mostrando as nossas rodovias e a gente percebe que o trânsito está cada vez mais ficando carregado. Então, atenção! Assim como a Cassi também estava trazendo durante a programação dicas para que a gente tenha mais segurança na hora de pegar o carro, na hora de enfrentar a estrada, porque ninguém quer estar entre essas estatísticas e também que nenhum familiar, que ninguém esteja nessas estatísticas. Então, se nós pudermos evitar, assim, será bem melhor. Eu volto com você. Com certeza, né, Ana? É uma questão de consciência, né? Não tem tanta dificuldade assim, apenas respeitando as leis de trânsito, não utilizando aparelho celular enquanto dirige, não beber, né, antes de dirigir também. Enfim, mantendo o distanciamento do veículo à frente, manter a revisão do seu veículo também em dia são passos extremamente importantes, né? E que evitam esses números aí de acidentes que podem ser elevados, né? Enfim, então, de qualquer maneira, a gente vai torcer para que esse feriado prolongado, esses números realmente possam continuar cada vez mais baixos. Ana, muito obrigada pelas informações e uma ótima noite para você, viu?